O programa Saúde do Homem e da Mulher do Campo cumpriu mais uma etapa de trabalho, levando exames preventivos ao câncer para o município de Paulo Jacinto. Paulo Jacinto, município de quase 8 mil habitantes na região da Zona da Mata, recebeu as ações de saúde do Senar Alagoas. O programa Saúde do Homem e da Mulher se dividiu para levar oportunidade de prevenção para a população rural que quase sempre tem dificuldade para manter os exames em dia. Como vocês podem observar, as mulheres estão participando. Tivemos uma palestra muito interessante com a equipe multinacional, multi-profissional, onde eles explicaram sobre fatores de risco. Tivemos uma palestra também aqui com a ginecologista falando sobre o câncer do útero. Então, elas ouviram atentamente. Nós distribuímos as nossas cartilhas. Além do exame, que é o importante, a parte mais importante, claro, que é o exame do colo do útero, do citologia, mas a presença delas assim. Paulo Jacinto, está maravilhoso esse evento, muito bom. Gratuito, o exame de citologia recebeu mulheres de idade entre 25 e 64 anos. É uma prevenção, né? Nós mulheres temos que nos cuidarmos e faz parte do dia a dia da mulher, né? A gente... é um exame que todas nós precisamos, pelo menos uma vez por ano, né? Temos que fazer para o nosso bem, né? O agricultor João Pereira, de 60 anos, foi um dos 95 homens que compareceram ao posto em busca de atendimento. Ele passou pelo exame PSA e pela consulta com o urologista Mário Ronalça, que é parceiro do Senar na ação. Foi bom, né? Porque está tudo normal, a gente sempre se cuida e tem que se cuidar mesmo. Se não se cuidar, é pior para a pessoa, né? O urologista Mário Ronalça enfatizou a importância de continuar incentivando a participação dos homens no programa. Essa semana que passou, o DataSus liberou a quantidade de homens e mulheres que são atendidos no Brasil em termos de aderência do homem ao urologista e da mulher à ginecologista. Então dá para ver que é uma diferença estúpida de atendimento. Então ainda encontramos um certo tabu, encontramos uma certa resistência. Por outro lado, nós fomos convidados pela Sociedade Brasileira de Urologia, juntamente com o Ministério da Saúde, onde estamos fazendo um grupo de trabalho, eu fui incluído, exatamente para contribuir com a melhoria do atendimento a esses homens. Os homens de uma forma geral, mas especialmente aos homens rurais. A edição do programa em Paulo Jacinto contou com a visita do presidente do Senar Alagoas, Álvaro Almeida. É um programa que me dá muita satisfação, que me dá muita alegria. Foi o pioneiro no Brasil, o Senado Alagoas, hoje já tem outros cenários em outros estados, mas esse é pioneiro. Nós temos que registrar a importância muito grande do doutor Mário. O doutor Mário traz a sua equipe profissional de uma capacidade enorme e que tem esse prazer de ter essa parceria com o Senar de Alagoas. O Senar contou com o apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Saúde. É uma ação, um sucesso absoluto. A gente agradece essa parceria com o Senar, através do seu presidente, doutor Alagoas. Eu tenho certeza absoluta que a prevenção é uma das coisas que o cidadão tem que fazer. E a gente agradece essa parceria e com sucesso essas edições realizadas aqui em Paulo Jacinto.